Elas pediram azeite para cinco prudentes que tinham levado o azeite e tinham guardado. E elas, descuidadas, só levaram o que estava na lamparina. E aí, crianças, sabe o que elas fizeram? E elas pediram para elas, para as prudentes, mas se elas tivessem dado o azeite delas, elas também poderiam ter ficado sem. E olha só, elas foram comprar o azeite. E nesse momento que elas foram comprar o azeite, sabe quem chegou? O Nourão! Quem chegou? O Nourão! O noivo chegou. E vem o noivo. O noivo vem entrando. E essas que estavam preparadas, se levantaram. Para aluniar o caminho do noivo. Ir até a casa da noiva. Para chegar até a casa da noiva. E elas entraram para o casamento. Elas entraram. Passaram. 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 Enquanto o noivo entrou, a porta se mexeu. Mas e as loucas, as insensatas, foram comprar o azeite. De repente, lá vem elas. O noivo já veio. E agora? Passaram. 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 Passaram.